Salve galera, trazendo mais uma zoeirinha aí pra vocês, só por diversão mesmo, nada valendo nada mesmo E espero que vocês gostem aí, já deixa o like e comenta aí se vocês gostarem, se vocês querem mais, beleza? Então vamos lá pras corridas, já é? Aqui ó, primeira corrida a gente tem uma GTR e uma Lamborghini, cara Façam as apostas de vocês aí, quem vocês acham que vai ganhar Bora lá, hein? Ó, Lamboção na frente, hein? A corrida até a BM branca lá Ela tá no quarto poste, nada muito longo mesmo, é só um drag mesmo E a Lambo ganhou, mano, bora pra segunda corrida aí Uma BM, vamos ver quem ele vai chamar pra ir contra O GTR tá todo apressadinho aqui, mano Ó, chamou o golfezera contra a BM, hein? Vocês acham que dá conta da BM? Bora ver, hein? Ó, sai do igualzinho Ó, acho que a BM passou, hein? Bora ver Vai comentar ali em cima Espera ele falar, hein? Que ganhou É, a BM ganhou, galera Gol não deu conta da BM Próxima corrida aí vai ser um Audi Bora ver quem vai ser contra ele A gente vai chamar o GTR Vai chamar o GTR Mano, o GTR tá off Ele chamou o Porsche pra ir no lugar do GTR Beleza, quem você acha que ganhou? O Audi ou o Porsche? Bora ver, hein? Eu acho que a Porsche ganha, velho Tá maneirinha Pneuzão aí Bora ver, espero ele contar Ó, a Porsche saiu na frente, hein? Deu nem chance pro Audi O Audi até desistiu ali no caminho, ó Caraca Ó o 350 aqui, top, mano Já vai tentar iniciar aqui já, ó Já saiu na frente, mano Ó, pelo visto não deu nem chance, mano Ó lá Caraca, mano O GTR voou lá Ó, minha vez aqui agora, galera, hein? Vamos ver se eu consigo dar conta Agora tá pegando o carro aqui Tá ajeitado na câmera, né? O Zimbo gosta de jogar com a câmera afastada Tá parando aqui Eu encontro um Supra, galera Bora estacionar aqui direitinho Deixar alinhadinho Quero perder, não Ó O Supra já queimou a arrancada Vai tá contando de novo, mano Puts, também queimei, velho Também queimei, velho Vou não, vou não, vou não Viajei, viajei Vamos ver se ele deixou correr de novo Vamos ver se ele deixou ir de novo, né? Esperar aqui, velho Que ele vai decidir, hein? A gente vai botar contra a BMW A BMW tá bagunçando, mano Já começou a bagunçar e estraga a parada Ah, mano, é isso daí, mano Não consegui correr Mas isso daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like e a inscrição, galera Pra mim tá sempre fortalecendo aqui Trazendo mais conteúdo pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Desculpa eu não ter corrido Na próxima eu vou tentar Dessa vez eu viajei na arrancada aqui Esqueci que tava engatado o carro em marcha, beleza? Mas foi isso daí, galera Até a próxima, valeu!